Música Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes machetes Cruzeiro vence mais uma e está próximo do bicampeonato de futebol 2014 Atlético vai ao Paraná, perde e sai do G4 Funorte empata no estádio José Maria Mello, mas continua líder do Mineiro de futebol Acabou o sétimo campeonato de futebol infantil do Maximi Clube, festa, criançada, maior sucesso Você vai conferir tudo aqui no nosso momento esportivo Montes Claros é bicampeão mineiro de handball juniores, festa total dos garotos de Montes Claros Basquete sub-13 de Montes Claros fica em quarto lugar no Mineiro Começou o torneio integração de futebol Esse ano presta homenagem a Luiz Ribeiro, um dos jornalistas mais premiados do Brasil E é com ele que nós vamos bater um papo para falar dessa homenagem Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo A equipe de handball do Montes Claros Tênis Clube Sagrou-se bicampeão mineiro categoria juniores A técnica Francis foi eleita mais uma vez a melhor treinadora E Montes Claros levou quatro títulos individuais O Marcelo Nádio, seu filho, foi o melhor armador Ficou com goleiro, o segundo armador e muito mais o título Venceu aqui em Montes Claros de forma invicta E é bicampeão mineiro de handball Parabéns à França pelo trabalho sensacional que ela faz do handball de Montes Claros Torneio Integração começou no último final de semana Lá na Associação Atlética Banca do Brasil Homenageando um dos melhores jornalistas do Brasil Um dos mais premiados 42 prêmios recebeu pelo Brasil Ele já foi, começou nos anos 80 Lá no Jornal de Montes Claros Depois Jornal de Notícias Hoje em dia o Globo E hoje é o coordenador da sucursal do Estado de Minas Aqui no Norte de Minas Luiz, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo E parabéns pela homenagem É, com muita satisfação, com muito orgulho Que estamos aqui participando E falando das coisas do esporte O esporte é aquele instrumento Que promove a integração, a união A convergência entre as pessoas Luiz, você hoje não é jornalista esportivo Faz de tudo um pouquinho, né? No sucursal, no Estado de Minas Você faz isso também Queria que você falasse como você começou A sua carreira de jornalista Você sempre fez isso ou não? Ou virou jornalista? Bem, eu tenho, assim, uma admiração muito forte pelo esporte Tendo em vista que foi por meio dele Que eu ingressei nessa carreira Tão, assim, que comove a gente Que é a carreira esportiva, né? A carreira profissional do jornalismo Melhor dizendo Eu iniciei a minha profissão Me candidatando a uma vaga de repórter esportivo Lá no extinto ou jornal de Montes Claros As pessoas achavam que eu tinha uma certa tendência Para ser jornalista desde criança Eu sempre gostei das coisas Me interessei muito Principalmente pelo esporte, né? Dos times mineiros Aí apareceu essa vaga lá Eu me candidatei Fui aprovado E no dia seguinte já estava escrevendo no jornal Interessante Você trabalhou Você cobriu Queria que você contasse Na época você cobria Ateneu Sim E vários outros campeonatos aqui em Moscou É, a gente Fazia como fosse repórter Marcador mesmo Eu iniciei Fazendo a cobertura do Ateneu Na época O Ateneu estava Foi em 1987 O Ateneu estava Disputando o Campeonato Mineiro A segunda divisão profissional E a gente ia lá Acompanhava os treinos A escalação Preparação física Viajava Junto com o time Fazia realmente O dia a dia Como fosse hoje Os grandes times Futebol brasileiro E com muita vontade Muita garra, né? É verdade Hoje a gente vê As emissoras fazendo isso O interior já fazia isso Há muito tempo Com certeza Com muito carinho E com muita Satisfação também E muita dificuldade também Porque tudo era muito difícil Muito difícil A gente tinha que ir para os campos a pé Não tinha estrutura nenhuma Mas a gente tinha Só a vontade De participar De mostrar as coisas Talvez era a grande realização nossa Naquela época Naquela época o jornal que era impresso Ele tinha que ser montado As placas, né Luiz? Era ainda Na época do linotipo, né? O jornal de Moscato Ele tinha uma diferença Ele circulava na segunda-feira Às segundas-feiras No entanto O jornal de sábado Era fechado na sexta-feira Então muitas vezes Eu tinha dificuldade de Por exemplo A escalação do time Não saia, né? Antes da sexta-feira Eu tinha que tentar Adivinhar na quinta-feira E chutava Chutava às vezes Não aconteceu muito erro, não? Não Geralmente não mudava, né? Não é igual hoje Que o Norte foi jogar No final de semana Escalou um time no treinamento Chegou no ano do jogo O cara machucou O Léo Andrade, por exemplo No último jogo Verdade Ele não ia jogar Ele teve um problema De dor de cabeça, né? E foi para o banco Na última hora Foi surpresa E fez os dois gols Entrou e empatou o jogo, né? Os dois gols, inclusive Os dois gols, é verdade Você vai conferir daqui a pouco Esses lances do Fundo Norte Empatou lá Era mais difícil Fazer jornalismo Naquela época, Luísa? Não é Não é que era mais difícil O que Embora a gente não Não tinha A estrutura Adequada A gente tinha uma coisa Que era Era aquele romantismo A vontade Os repórteres Ainda não Em Montes Claros Não existia ainda A faculdade de jornalismo E as pessoas E as pessoas Eram formadas Por vontade mesmo Por idealismo Então, assim Parece que era Mais prazeroso Tinha mais concorrência A gente tinha mais Vontade De acompanhar os fatos De mostrar A verdade Das coisas Então, assim Era difícil No entanto Era compensado Por esse prazer De mostrar a notícia Nós tínhamos dois Clubes Tradicionais Temos até hoje Apenas um em atividade Que era Casimiro E Ateneu E os esportes Nós temos estádios De mais de 50 anos de existência Muito mais De 60 anos de existência E era cheio Eu queria que você falasse Por que Que antigamente Era cheio Tinha mais vestimento Tinha equipes Mais competitivas E hoje não tem Ao ponto de não ter Um estádio Com capacidade maior Bem, eu acredito Que tudo na vida É movido Pelo estímulo Pela vontade Pela emoção E no esporte É muito claro Se você pegar Por exemplo Qual é o grande motivo Do cruzeiro É o atlético Qual é o grande motivo Do atlético É o cruzeiro É a torcida A rivalidade Isso tinha em Montes Claros Com o Ateneu E com o Casimiro Embora ainda não fosse Não fosse profissional Cada time tinha A sua torcida As suas cores Os seus estádios Na época A cidade era Está pequena ainda Sim A cidade cresceu Cada um Do pessoalmente O atendeu Com o tempo Desapareceu O Casimiro Continuou existindo Com um bom campo Um bom estádio Bem estruturado Mas não tem Não teve Uma continuidade De uma equipe Profissional Aí vieram Outras equipes Apareceu O Montes Claros Futebol Clube Que chegou a disputar Já a primeira divisão Com muito brilho Em 96, 97 Mais recentemente Apareceu o Fulnorte Ou seja A realidade Hoje é outra Completamente diferente E o Montes Claros Realmente precisa Do estádio Verdade Olha, nós estamos Batendo papo Com o jornalista Luiz Ribeiro E eu homenageado Do torneio Integração Que está sendo realizado Lá na ABB Nós vamos para o intervalo Comercial No próximo bloco Que a gente continuou Com o apoio Já já a gente volta Música Música